E aí galera, estamos correndo para o descampado. Passar a PN aí, fazer a buzina padrão. É norma, regulamento, custo de vento. Toda que a PN tem que fazer um procedimento de buzina aí. PN aí, você pode fazer um procedimento de buzina. Tchau. 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 Beleza, então vamos embora, vamos colocar o acampado aí A gente procura, vamos dar um cuidado maior A gente procura fazer o infect E aí pra ter problema aí, cara Com unidade aí do bairro Então vamos embora aí E aí